Olá, eu sou Rosimelo, esse é o canal Vox e hoje nós vamos falar mais um pouco sobre locução e responder alguns comentários e dúvidas que eu recebo nas redes sociais. E essa daqui foi bem pontual. Não tenho técnica para falar na locução. Como aprender? Existem maneiras de aprender? Sim, existem muitas maneiras de aprender. E eu vou falar aqui nesse vídeo como você pode aprender, a importância de você aprender e no final do vídeo eu vou dar uma ferramenta exclusiva para você que acompanha o vídeo até o final porque eu sei que vai ajudar você a melhorar o seu trabalho na locução. E se você gostou desse tema e dessa dica de locução, já faz uma gentileza, curte este vídeo e compartilha com aquelas pessoas que precisam dessa informação para a gente poder distribuir esse conteúdo para o maior número de pessoas possíveis. Também se inscreva no canal e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Eu estou fazendo uma série de vídeos voltados para locutores ou para pessoas que querem trabalhar com a locução para esclarecer muitas dúvidas que acontecem nesse mercado. Inclusive na playlist do canal eu tenho uma playlist somente sobre locução e você pode acompanhar inclusive como eu comecei na locução e todos os conteúdos que eu posto aqui referentes a esse tema, tá? Então vamos lá. Não tenho técnica para locução como eu posso aprender. Tem várias maneiras de você aprender. Primeiro eu sugiro que você aprenda as técnicas básicas de comunicação e oratória que também vão te ajudar na locução. Porque locução não é só rádio. Então muitas pessoas que estão condicionadas a aprender somente sobre rádio passam muita dificuldade quando vão para os outros nichos da locução. São mais de 20 nichos diferentes no mercado da locução que você pode trabalhar. Então aprenda as técnicas básicas de comunicação. Aprenda técnicas vocais que são as técnicas que vão ajudar você falar com a respiração adequada, articular a voz da forma mais assertiva. Porque a locução falada profissionalmente, ela não é igual a locução falada no dia a dia. Tem diferença, tá? E essas técnicas de articulação, técnica vocal para você trabalhar as cordas vocais com aquecimento, técnica vocal para você respirar adequadamente para falar, tudo isso são técnicas específicas que um locutor precisa sim aprender. Porque isso vai dar um diferencial muito grande na hora que ele estiver no mercado de trabalho, tá? Então mesmo você que está começando, já começa do jeito certo. E existem técnicas também de você falar palavras certas, frases certas, de acordo com cada locução que você vai trabalhar. Então se a locução de rádio é de um jeito, se a locução de comercial é outro, se a locução de evento é outro. Existem eventos diferentes que vão exigir de você maneiras diferentes de você falar. E existe também a locução de varejo, que é uma locução muito voltada para marketing promocional no ponto de venda. É um tipo de locução que poucos profissionais conhecem, mas que paga muito bem. O mercado precisa e depende muito da locução de varejo para ter resultado de vendas nas empresas. E esse tipo de locução vai exigir muita técnica de vendas, senão você vai ter muita dificuldade de trabalhar nesse mercado. Mas se você aprender, você vai perceber que existe um mercado que paga muito bem e que precisa de locutores o tempo todo, que é o marketing promocional em ponto de vendas. Então existem muitas técnicas. Então eu vou fazer o seguinte, para poder ajudar você que está acompanhando os meus conteúdos, eu vou deixar no final, você vai clicar aqui na descrição do vídeo, no YouTube ou no Facebook, eu deixo dois links para você, tá? O primeiro link é um link básico de técnica vocal, onde você vai aprender respiração, articulação, exercícios vocais e como você pode ter uma qualidade melhor na sua voz e o melhor, como você pode trabalhar sem ter problemas vocais. Então eu vou deixar o link aqui de técnica vocal para você. Eu vou deixar um segundo link com as cinco maneiras de você ganhar dinheiro como locutor. Você vai receber essa aula gratuitamente. E se você quiser, aproveite para fazer parte dos meus grupos fechados. Eu tenho um grupo fechado no Facebook, eu tenho um grupo fechado no WhatsApp, onde eu mando conteúdos constantemente para as pessoas que querem saber mais de locução. Em algumas épocas, eu abro treinamento. Muita gente me pergunta quando eu vou fazer treinamento de novo. Eu não tenho ainda a data, mas as pessoas que estão na minha lista VIP de e-mails e também nos meus grupos fechados de Facebook e WhatsApp têm acessos a essas informações. Então eu vou deixar todos os links aqui abaixo no YouTube e no Facebook. Então vai ser o link da aula vocal, inteiramente grátis, que é uma aula de técnica vocal. O segundo é uma aula de como você ganhar dinheiro com a locução com cinco dicas incríveis que funcionam. E o terceiro, eu vou deixar o link do meu WhatsApp, que é exclusivo para vocês terem acesso a mim e aos conteúdos de forma privilegiada. Isso vai ajudar você a ficar mais informado. Então se você gosta de locução, já tem aqui as ferramentas. E se você já é locutor e quer aprender mais e ter uma qualidade maior no seu trabalho, já clica nesses links, tá? Se você quer conhecer mais do meu trabalho, eu tenho um canal do YouTube totalmente com os meus trabalhos postados, que é o Rosimelo Apresentador e Locutora. Para me seguir nas redes sociais, o meu Instagram é Rosimelo Oficial, o meu Facebook é Rosimelo Locutora, tá? E o canal do YouTube, eu tenho o canal Vox e tenho outro canal somente dos meus trabalhos. Obrigada por acompanhar este vídeo até aqui e nos vemos no próximo vídeo, que é amanhã.